Ah, meu Deus do céu. Você devia fazer rap. Falou comigo ou não? Você fez a música Lala, que é uma das primeiras músicas no Brasil a falar de sexo oral feminino. Você sofreu censura quando você fez essa música? Ah, então, assim, algumas pessoas se sentiram ofendidas com a música, denunciaram no YouTube e ela foi censurada. É muito doida, né? Porque é só não acessar a música. É, é só não acessar, mas é que acho que as pessoas se sentem incomodadas. Aí que a gente vê o quanto o prazer da mulher é um tabu ainda, não pode falar disso. Só que eu acho que... Só que eu acho que... É um funk falando sobre tudo. Sim, em terra de... Em terra de... Meu pau te ama, a boca faz Lala, né? Então... Isso aí é Shakespeare. Isso aí é Drummond. E de onde que surgiu essa expressão Lala? É pra você dizer, Lala, querida, Lala... Lala vem de lambida lá. Você acha que tem muito cara que tá mandando mal? Eu li até uma coisa que 10 minutos é pouco. Língua áspera, barba ralando, ralador. Solta bente. Solta a dente. A língua parece uma hélice de liquidificador. E um que não quer tanto faz só um... Não. O pior é quando faz isso. É. Ou quando... Isso. É diferente do cara que faz... Epa, cheguei, galera. Vamos conversar hoje aqui. Eu acho que, na verdade, explicar não é o suficiente. A gente vai ter que desenhar. Vamos ajudar o pessoal de casa a fazer um Lala perfeito. Desenhando o quadro. Agora. Vem pra cá. Ah, tá, tá, eu tenho uma dúvida. Você mandou uma cartinha pra gente? Eu não recebi, não. A gente vai explicar pra você de casa que mandou, que mandou a tua cartinha pra gente, como é que faz um Lala. Aqui a gente tem a vagina feminina. A minha realmente tá um pouco debilitada já. E o que eu faço também? A gente pode fazer. Eu vou fazer... Eu vou colocar aqui pelos, porque... Até um franjão. Um franjão bacana. A tua já é mais... Não, essa aqui, lógico, já tá... É. Já é a boca que usa. Já é um... Ela tem os pelos afros. Maravilhoso. A minha tem um franjão liso. Porque tem isso, a diversidade dos pelos cupianos, gente. Temos que respeitar. Aqui, às vezes, eu vou pôr o quê? Bolinhas áridas. Aqui tem a bolinha de pelar. Erosão do tempo. O pelo encravou. O que é isso? É pelo lá dentro? Erosão do tempo. Erosão. O vento bateu tanto. Gente. Que já não... Aqui eu vou pôr uma aberturinha. Super tranquila. É uma aberturinha. Que eu chamo de zona de entrada. Livre passagem. Livre passagem. Entre sem bater. Vamos chamar de entre sem bater. Entre sem bater. Como é que você acha que é o melhor? Aqui a gente tem a retaguarda. Aqui tem a zona do agrião. Aqui já tem o furico, né? É. O meu, você percebeu, que já tá um pouco mais... Tem mulheres que gostam de ser estimuladas no furico. Aqui sai um líquido. É tipo um gel. É um gel que sai daqui. Quando a mulher tá com tesão, gente, sai um gelzinho daqui. Não tenha nojo. Que você pode passar no teu cabelo também. E fica super bacana esse trabalho. Esse solzinho aqui... É o furico. Então o que que acontece? Você de casa, ah, não tô entendendo como é que eu... É muito simples. Eu começo por aqui. Eu começo pela zona do agrião. E aí eu tenho aqui. Vou fazer um desenho de um pequeno dedão. E eu vou... Aí eu caminho pela floresta. Eu vou... Você trabalha aqui. Que zona aqui é primeiro? Essa zona aqui, essa... Eu gosto de ser estimulada nessa zona chamada cli-cli. Eu chamo a minha de Georgette. Então, você tá aqui. Eu tenho aqui uma estimulação de Georgette. Aí você vê uma pessoa que tá assim fazer... Florir. 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 Renascer. Nascer da terra. Você estimula aqui. E quando é que você acha que passa, você faz esse acloplamento de genes. DEDAL. É. Quando que ele entra, quando aqui... Já soltou o quê? O GEL. Já soltou. O GEL, que pode ser chamado de GOSO. Opa. GOSO. Ou LIVIN CAPILAR. LIVIN CAPILAR. Aí o dedo pode entrar, porque se não tiver o GOSO ou o LIVIN CAPILAR aqui, o dedo entra e causa o quê? Atrito. Atrito. Ou até... Ar, dor urinário. Isso. E é muito importante esse dedo estar o quê? Limpo. Mas ninguém na hora do rádio fala vai lembrar de Zayzer, lava o dedo. Não, não vai por aqui. E cutilado. Cutilado. Amor. E aí, depois disso, aqui com o tempo, vamos colocar um tempo aqui pra galera, vamos colocar 30 minutos. 30 minutos, é porque 10 minutos é desfeita. É. Né? 30 minutos... 20 minutos é caramba, acho que amanhã ele me liga. 20 minutos é opa. É. E 30 minutos é... Tá indo. É, 30 minutos é, vou te retribuir. Vou te retribuir, boba. Vou te retribuir. Eu vou te retribuir. Então são 30 minutos da retribuição. Então vocês acabaram de fazer com o Karol Conká um maravilhoso Lala. Vem pra cá, Karol Conká!